Nem imaginava, Albert Einstein, autista, Leonel Messi, autista, Woody Allen, autista, diretor, escritor, roteirista, Isaac Newton, autista, Mozart, autista, Tim Burton, o Tim Burton é autor de histórias renomadas como o Eduardo Mãos de Tesoura, ele até lembra o Eduardo Mãos de Tesoura, né? Se você olhar, né? Tem alguns exemplos aí, então a gente tem que reforçar que o autismo é muito mais do que aparentemente às vezes a gente tem a percepção. Vamos ajudar e fazer aí desse bazar da associação dos amigos e pais dos autistas um sucesso, né? A partir das novas...